O Ministério Público Estadual deflagrou uma operação na manhã de hoje para investigar crimes contra a administração pública. Um juiz está sob suspeita. O Bruno Protássio vai trazer para a gente informações importantes e os detalhes dessa operação. Acompanhe. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira nas cidades de Maceió, Giraldo Ponciano e São Sebastião. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos que serão analisados pelos promotores de justiça. O Ministério Público de Alagoas investiga crimes contra a administração pública e a justiça com o envolvimento de um juiz de direito aposentado. Segundo as investigações, as apurações mostram que o esquema envolvia, segundo o MP, a manipulação de acordos judiciais em processos de imóveis de outros estados. Em 2019, a Corregedoria Geral de Justiça havia informado que existia indícios das irregularidades cometidas pelo juiz. O filho dele também é investigado, assim como dois advogados e um servidor do Poder Judiciário, que teriam envolvimento nas fraudes processuais. A Corregedoria também havia informado à época que o juiz teria validado negócios jurídicos nulos, constituídos com base em documentos maculados de vícios e, dessa forma, sendo agente importante na concretização de práticas criminosas. A Corregedoria também informou que documentos falsos eram utilizados nestes processos. A investigação do Ministério Público será detalhada na próxima segunda-feira, após a análise desse material apreendido, e as informações também serão divulgadas sobre como essa organização criminosa agia e o envolvimento de cada um dos suspeitos. Do Poço, Bruno Protássio.